Mestre do COD aqui galera e hoje trazendo pra vocês mais uma gameplay comentada no canal e hoje guris era pra mais um vídeo de Black Ops 1 aqui no canal galera e dessa vez galera a gente vai fazer aquela nossa série random gameplays pra quem não sabe essa é a série que eu troco jogos variados sem compromisso para o canal então hoje estamos aqui no Black Ops 1 vamos tentar pegar um Dogs pra vocês aí só que da última vez que eu trouxe o Black Ops 1 a meta era pegar o Dogs mas eu tinha me esquecido que eu não estava com o Dogs cara o Dogs trollou a gente velho então vamos ver, as classes não precisam mexer, minhas classes estão sempre prontas aqui só tem que mexer nos Kill Streak, novamente não estava de Dogs vamos botar Dogs, um Black Bird será que a gente bota o Black Bird ou bota o Chopper pra arregaçar tudo? vou botar um Black Bird pra ajudar o time também deixa eu ver, a classe que a gente vai jogar vai ser de Galil a classe que eu mais gosto, particularmente de jogar no Back Ops 1 então era isso, vou dar um corte, vou procurar uma partidinha marota aqui e assim que eu achar eu volto, beleza? aguardem aí voltamos aqui gurizada, mapa WMD, um Team Deathmatch vamos lá galera, faz tempo que eu não jogo Black Ops 1 vamos tentar pegar um Dogzinho maroto aí pra vocês, cara classe de Galil e a senhora tá bugada só tem eu velho e mais outro ali não sei qual time que eu tô, mas vamos tentar matar alguém aparentemente tá entrando os caras ali, velho vou tocar aqui, sempre tem um vagabundo que entra ali vou botar minha Claymore aqui, porque sempre tem um cara aqui, né? que foi pra lá, hein? aqui, primeira vítima já foi o primeiro o cara já tá lá do outro lado do mapa vamos ver se cadê ele? eu vi tiro por aqui, não tem ninguém opa a de carota foi vir pra galera, tem mais um aqui vai subir aqui, ó vem, sobe sobe, sobe, sobe matei moleque, doido será que ele vai nascer por aqui? olha, nasceu aqui, hein? vem correndo, vem vem correndo, vem vem correndo, vem vamos lá, estamos perto do Blackbird falta 2 kills aquele cara que vai vir aqui vai morrer vem cara ele não veio vai tomara que ele não vire pra trás se ele virar pra trás ele me vai me foder pegamos o Blackbird estamos unando aqui já vamos tentar pegar o Dogs, galera primeiro Dogs aqui agora já o cara lá em cima matei caralho caralho, velho, tô com medo, galera o cara vai matar o cara vai matar caralho falta um kill, acho que o Dogs dois, um ah, o cara roubou minha kill, velho agora falta um kill olha, olha peguei boa, moleque vou deixar eles me matar vamos tentar pegar um Double Dogs mata aqui, filhinho mata aqui, filhinho vamos esperar o Blackbird ah, não vamos esperar o Blackbird acabar, não mata aqui, filhinho deixou uma facada só vou deixar de ser Bull quem vai matar ah, vamos tentar fazer um Flower então, velho se eu morrer eu tento pegar o Dogs 12 barra 0 Spike Plane boa, moleque vou tocar um bagulho lá o cara aqui consegui achar saco uns caras muito ruim, moleque mas é isso aí, galera não tem tem muito cara que compra o jogo agora faz tempo que eu não jogo, galera faz tempo pra caramba mesmo então não tem ah é até bom achar a sala mais fácil assim tomara que esse meu amigo morra morra, amigo morreu, desgraçado o cara aqui de costas vamos lá, velho 17 barra 0 meu Dogs não matou nada deixa eu pegar essa Galil dele aqui oh o cara ia roubar minha Galil o cara o cara nasceram pra cá, hein aí, calma, calma aí, o cara vai roubar minha Kill desgraçado tô 17 barra 0 mas os caras tão roubando minha Kill tomara que tu morra aí o ladrão de Kill matou o cara não matou não não matou não o cara tá camperando aqui ainda vai daí o seu camper 18 0 18 0 velho pegar a Galil aqui o cara vem aqui bem rápido bem rápido que a gente mate e lá já era já tem 3 lá na volta os caras já tudo puxaram o cabo galera os caras deram o rage kit não aguentaram aqui a pressão já foi mais um vamos tentar pegar o nuclear aqui, velho não tem a medalha do nuclear no B1, mas vamos lá, vamos lá os caras vão ver na ping aqui precisava de um AV aí já matei mais o vagabundo aqui opa opa calma agora ah não 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 sai toca o flash tem card de tudo que é lado aqui galera matou meu amiguinho aqui ou não matou? ai ai morri caralho faltava 6 kills velho eu acho que o Dogs nem matou ninguém cara morri que merda a gente vai pegar pegar outro Dogs não vai dar tempo mas tá bom galera o gameplay já tá chegando no final espero que vocês tenham gostado se vocês gostarem já sabem deixa aquele like olha isso favoritos para ajudar a divulgação do vídeo e do canal e me deixe um comentário que vocês acharam dessa gameplay de Black Ops 1 que eu trouxe aqui para vocês nuclear mais o nuclear não Dogs ai mais rápido da história aqui do tio mestre o cara soltou um bagulho para nós ai um pouco tarde né meu amigo eu já pego meu nuclear e agora vocês sabem que quando tu morre uma vez começa a morrer para caramba vamos tentar pegar final 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 é nossa final é nossa a final é nossa 29 barra 3 gurizada então no mais era isso vou me despedindo por aqui falou até mais e fui